Se o tempo ficasse assim, pelo menos umas duas semanas, né? Eu tenho certeza que a minha renite ia dar uma trégua, né? Porque chove, refresca, aí na outra semana vem aquele calorão. Ah, meu amigo, haja saúde pra suportar aí essas interpéries do tempo, né? E depois da chuva que caiu na tarde de quinta-feira e se estendeu até a madrugada desta sexta-feira, o dia amanheceu com o céu nublado e que temperatura gostosa, hein? Ô delícia! Vamos com as imagens do tempo nesta sexta-feira. Olha aí, ó, carregadíssimo, né? Carregadíssimo. A sexta-feira aqui em Três Lagos e tem previsão de mais chuvas para esta sexta-feira a qualquer hora do dia. Não choveu de manhã, mas pode chover à tarde. Então, se você tá indo em casa, pode levar o guarda-chuva, a capa, porque tem previsão, sim, de chuva. E agora a gente vai saber como é que fica a temperatura para o final de semana. É, meu amigo, sabado, grande Danilo Fiuso já tá aqui comigo, já daqui a pouco ele vai falar com ele. Vai, põe na tela. Três Lagoas, nublado, hein? Três Lagoas, o sabadão, será nublado. O domingo, sol parcialmente nublado. Mas os termômetros devem permanecer aqui, ó. 20 graus a mínima, 30 a máxima. Inclusive hoje, veja só como é, né? Semana passada nós encaramos aí 43 graus. Hoje a temperatura máxima não passa dos 29 graus. Que delícia, né? Uma delícia. Vamos lá em Brasilândia. Em Brasilândia a mínima, 19 graus. Também terá o sábado nublado, só que no domingo, sol. A máxima de 30 graus. Em água clara, chuva no sábado, temperatura mínima, 21 graus, máxima de 30. Já no domingo, permanece nublado e os termômetros também continuam ali naquela amplitude de 20 a 30 graus. Virando a página, chegamos em Aparecida do Taboado. Chuva para Aparecida do Taboado no sabadão, mínima de 21 graus, máxima de 31. No domingo, a mesma coisa. Continua chovendo. Paranaíba, não. Paranaíba terá o sábado nublado, a mínima de 21, máxima de 32. No domingo, permanece nublado. Inocência, chuva no sábado, 21. A mínima, 29. A máxima no domingo também será nublado. Então tá aí a previsão do tempo para o último final de semana de novembro. Diga-se de passagem. Tá certo, seu Matheus? Diga-se de passagem. O último final de semana de novembro de 2023.